Abertura O tempo passou e só lembranças me restou Mas eu não quero mais viver assim Te quero bem perto de mim A noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Em Tua graça eu vou mergulhar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.